E por que a coisa? Mas você tem que ser lavado e remido É o sangue do pobreiro E tem que ter o fogo e desligado A vida, porque Quando o diabo caturreia Você tem o fogo e a garganta Vão no reino dos céus Quanto segundos Vão ao lado, por amor O evangelho de Jesus tem passado É, tem passado Comilhação Mas por amor a Cristo E você vai entrar no céu Você pode não sentar no bolso Você pode andar com a serpente em abranha Você pode andar com a serpente em abranha Mas você tem a minha serpente, jovem E você vai andar lá no céu Na sua dor, no mundo em cristais E dando glória a Deus e aleluia E louvando o nome e venido do Senhor nosso Deus E o Senhor vai estudar no nosso vale, jovem Você me chama hoje Todas as águilas O Senhor vai estudar no teus olhos Todas as águilas E Ele também vai te conduzir as águas de fila Ele vai te conduzir as águas de fila E o banquete maravilhoso entrar no céu Para que você, jovem, venha ser Esse mundo tribuloso, esse mundo de tripulação E Deus e Cristo possa vos abençoar Em nome do Senhor Jesus Amém Aplausos Aplausos É o Augusto e a Keyla. Vocês poderiam se colocar de pé, em nome de Jesus? A gente está orando, quem puder, para nós. A gente está orando aqui para os irmãos que estão precisando de oração. Eu creio que Deus está ouvindo a nossa oração. Eu creio que Ele já estava agindo, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho, eu amo a Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, eis aqui, Senhor, estas vidas que impedem, Senhor. A Ti, Senhor, nós estamos precisando de Ti, meu Pai. Ó Deus, onde estas pessoas te forem de Deus? Que o Senhor possa convistir a Deus, meu Pai. Que o Senhor possa convistir a Deus, meu Pai. Que o Senhor possa convistir a Deus, meu Pai. Que o Senhor possa convistir um para a bênção do que ela recebeu. A vitória que vai estar recebendo, Senhor. Que o Senhor te derrotou, não, sabemos que não há necessidade das pessoas. Que as pessoas precisam de estar consumidas para Ti, meu Pai. Mas, Senhor, não que ninguém é esse, Senhor. Que o coração de cada prazer, de que o Senhor possa se conquistar de Ti. O Senhor é Pai, nós somos filhas, Senhor. Olha o Senhor poderoso, que o Senhor possa me proteger. Guardar a vida, Senhor, e estará aqui pedindo o que é o meu Deus. Que é a nossa paz, Senhor. Eu posso te garantir, conforme a nossa vida. Vamos, Senhor Jesus. Quem falou a Moisés? Foi quem falou a Moisés? Senhor! Quem? Senhor! O Senhor falou a Moisés! Fala aos filhos de Israel! Que me traga uma oferta alçada De todo o homem cujo coração se move Como que o coração se move? Com uma árvore apontada na cabeça dele? Como se move? Com uma árvore apontada na cabeça dele? Dele tomarei a minha oferta alçada E essa é a oferta alçada que recebereis dele Ouro e prata E copo e azul e púrpura E carmenzinho e ninho fino e de perros de carros E pedras de carneiro e tintas de vermelho E pedras de churros e de madeira a caça Azeite para a luz Especarias para óleo de opção Especarias para incenso Pedra de pedras de pedra e pedra de pedra E pedras de engasso Para o fogo Evo E para o peitoral E me farão de santuário E depois Quem vai a vitória? Quem falou isso aqui no exército? E quem vai a vitória? Deus aqui, Ele está falando de um morfeta Para que possa ser construído Um templo Para que Ele possa a verdade E por isso Ele coloca algumas coisas que Ele deseja Ouro, prata Irmãos, eu não tenho um morro em prata Quem deve eu tivesse Então Deus, Ele colocou outras coisas Como madeira, pés, peixão E aqui nessa noite, eles ofertaram a casa E Ele colocou isso Eu vejo como classes sociais A nossa sociedade, ela é dividida em classe Classe média, classe baixa Média baixa, alta Classe média alta E assim Ele estipulou o valor Quem é rico pode dar mais Quem é pobre pode dar menos Mas o que eu quero dizer A revelação que me traz nesse texto Por que Deus estipulou o valor? Para que Eu possa Dar o melhor do tempo Se eu aqui hoje Ofertar Além da minha classe média Eu vou estar falando para Deus Que eu estou pronto para servir de classe social É por isso que Deus Ele fala Quem pode dar ouro, tem ouro Quem pode dar prata, tem prata Mas Ele falou isso para o fim do tempo Por que? Ele queria Abre o trabalho do povo Aqui existem Pessoas transformadas Em que o inimigo pisou Em que o inimigo amassou Tem as pessoas aqui Que vivem dentro das drogas Tem pessoas aqui Que não tinham relacionamento Não tinham casamento Tinha uma prisão Dentro de casa E essas pessoas foram transformadas Dentro desse tempo E Deus falava com Moisés Moisés era o líder daquele povo O nosso líder aqui é o pastor É a pastora Cláudia O pastor Fabinho Que buscamos honrar a eles E sabe quem contribuiu Para que essa obra Seja feita São vocês Vocês que vieram aqui E deram o seu melhor Vocês que trouxeram Sua oferta Não para mim Para o pastor Mas para que essa igreja Esteja na situação Pensada Para que Deus Que possa trabalhar Na vida da pessoa Que está do seu lado Às vezes você está acertado Do lado de uma pessoa Que está precisando De uma palavra aqui hoje E você virá aqui E trazer sua oferta Trava o seu melhor Para que Deus possa Fazer algo Através Dessa sua oferta Eu agradeço A minha oportunidade E as palmas Amém do Senhor Aplausos 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 Amém. 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 Amém.